Película anti-vandalismo e película climatizada. Meu nome é Marlon, eu sou motorista Uber e em dezembro do ano passado, né, a minha esposa sofreu um assalto, né, veio um rapaz, né, quebrou o vidro do lado de lá do carro, esse aqui é o meu Corolla, né, e acabou quebrando o vidro e tirando o celular do painel, né. Então, eu resolvi agora colocar uma película anti-vandalismo no carro, que é uma película onde a pessoa pode bater aí e não quebra o vidro tão facilmente assim, né. E também resolvi colocar uma película climatizada, que é uma que não deixa o calor passar. Só para vocês terem uma ideia de como é a película anti-vandalismo, vou deixar um videozinho aqui para você assistir. Então, vocês viram que na película anti-vandalismo pode bater, bater aí que não quebra facilmente, tá certo? Então, a minha ideia é conseguir mais proteção, porque as ruas de São Paulo estão muito perigosas aí e a galera realmente tem quebrado muito vidro aí de motorista Uber para roubar o celular. Isso tem acontecido com vários colegas meus também. Então, eu acho que uma solução boa é essa película anti-vandalismo. A película climatizada é uma película já que não deixa passar o calor. Então, tipo, o calor do sol não passa tão facilmente para dentro do carro e o carro não fica tão quente, né. Isso é bom porque ajuda no ar-condicionado. O ar-condicionado não precisa estar sempre no talo lá para compensar esse calor que entra dentro do carro. Isso acaba sendo bem melhor, porque você não precisa também estar com o ar-condicionado o tempo todo ligado. Às vezes dá para dar uma reduzida também por causa dessa película. Vou mostrar para vocês como funciona essa película climatizada. O Marcelo está recortando a película aqui e aí ele está passando a... Como é que é isso aí? A espatula. A espatulazinha aqui. É isso. Estou preparando a película para molde. E aí, como é que funciona esse molde? Aqui a película vai receber a modelagem do vidro. Você vê que ele tem uma curva toda. Esse trabalho é justamente para que ela seja modelada no formato do vidro. E depois disso ela está pronta para ser aplicada pelo lado interno do vidro. Mas todo esse trabalho é feito por fora. Aí o soprador aqui vai... Vai tirar, exatamente. Vai compensar. A gente vai mostrar mais para frente aí que ele vai tirar essa diferença das bolhas aí com o soprador térmico. Bom, vamos entender agora como é que funciona esse esquema de película climatizada. O Marcelo vai explicar aqui para a gente. Tem aqui um medidor. Dá para ver ele tem infra-red, luz visível, luz ultravioleta. Marcelo, como é que funciona esse equipamento aqui? Vamos lá. Esse equipamento ele dimensiona, ele fraciona a radiação solar. O infravermelho, que é a taxa de calor que chega pela radiação solar. A visibilidade, ou seja, o escurecimento que cada película vai oferecer. E aqui ultravioleta, que são os raios cancerígenos que desgastam mobiliário. Essas coisas, o próprio interior do carro aí, painel, banco, enfim. Aqui é a película que a gente está removendo do carro, a película velha. Estava no meu Corolla essa película, a gente tirou agora do vídeo. Isso, corretamente. Vamos botar aqui para ver. Está aqui, se a gente colocar ela no equipamento para mensurar a taxa de medição dessa película. O que nós temos aqui? Uma transmissão de quase 100% do infravermelho. Ou seja, essa película não reduz em nada o calor. Pode ser a melhor película que for sem a redução do infra-red, ela não reduz calor. Aqui é a taxa de luminosidade em 16%. Essa é uma famosa G20, a maioria deve conhecer como G20. E aqui ultravioleta, olha como está desgastado a ultravioleta. Está com transmissão de 22%, ou seja, ela está retirando menos de 80% da carga de ultravioleta. Agora a gente vai colocar uma película nova, a gente vai poder ver o quanto ela é diferente em termos de performance dessa película. Mostra aí de novo as taxas. 97, 16, 22. Exatamente. Vamos lá, agora a gente vai ver uma G20, né? Isso, essa é a película. Só que climatizada. Exatamente. Esse é o produto novo que a gente está colocando no Corolla. Juntamente com a película anti-vandalismo, essa é uma G20 com redução de calor. Vamos perceber os níveis como são bem diferentes da película que tinha instalada no carro anteriormente. Nós temos aqui uma carga de 33%, 32% de transmissão de infrared, ou seja, ela está fazendo um filtro de quase 70% do infravermelho. Luz visível é a mesma coisa, está dando 17%, essa também é uma G20. E o ultravioleta, 1.0, está filtrando 99% do ultravioleta, ou seja, uma performance de produto novo com durabilidade. Esse produto tem 5 anos de garantia. Então, enfim, pelo tempo que ele passar com o carro aqui, ele vai ter um produto de boa performance. Beleza, eu pedi aqui para o Marcelo instalar em metade do vidro do meu carro, só essa película, para a gente ver como é que ficaria. Vamos levar o equipamento ali? Então, aqui no olhando o equipamento, você tem que botar o equipamento de cabeça para baixo, né? Isso aí. Então, aqui está a película térmica, né? Exato. Climatizada. Vou botar aqui de cabeça para baixo para vocês verem. Ó, então, 14, 15 de infravermelho, 15 de luz visível, porque aí muda os números quando estão no vidro, né? Isso, vale citar que quando soma película mais vidro, a performance é da massa global. Ou seja, película mais vidro acaba melhorando um pouco as performances. E aí, se a gente vir para cá, sopra o vidro, muda para 36 de infravermelho, 88 de luz visível. O próprio vidro, ele já filtra um pouco da luz, né? E isso, mais da metade aí do ultravioleta está passando. Então, saindo daqui, entrando no filme, já reduz... Cara, o ultravioleta é fantástico, né? É, a luz visível mudou bastante, ó. E o infrared também. Bom, a ideia dessa película aclimatizada é justamente a gente poder ter menos calor dentro do carro. O carro esquentar menos. Bom, vamos fazer agora um outro testezinho. Tem uma lâmpada aqui, cara, que é quente. Está bastante quente. Ó, tem um termômetro aqui. Vou virar aqui a câmera para vocês irem do lado certo. Está marcando 32.7, 32.8 agora. Está subindo. Agora o Marcelo vai colocar o filme que estava no meu carro. Né, Marcelo? É isso aí. O filme que estava no meu carro vai colocar aqui na frente da lâmpada para saber se vai mudar a temperatura. Coloca aí. Bom, na verdade está continuando subindo, né? 33.2. Vamos ver se vai continuar subindo. Ó, continua subindo. 33.3. Ou seja, o calor passa, né? Exatamente. Até diminui um pouco da luz. Ó, 33.4. Beleza. Vamos ver agora com o filme climatizado. É isso aqui. Isso aqui, né? Filme climatizado. Vamos ver se vai mudar aqui a temperatura. Então está 33.5. Ó, começou a diminuir já a temperatura. 33.4. Nossa, cai rápido. Ó. Nossa, cai rápido mesmo. Sem mágica. Tira aí agora. Vai subir. Ih, caiu. Vai subir. Pega a película original que estava no meu carro antes. Coloca aí, vamos ver se ela vai parar de subir ou não. Não adianta, continua subindo. Não adianta. É, continua subindo. O legal dessa película realmente é o fato de não passar o calor, né? E aí o carro fica mais fresco, digamos assim. Não fica com calor, o calor do sol não atrapalha aí. E menos uso do ar-condicionado, que é bastante importante. É o seguinte, o processo agora é de colocar a película de escurecimento com redução de calor, que foi escolhida, sobre a película de segurança. O trabalho agora é esse, ó. Tá aqui a película de segurança, no vídeo. Não sei se tá aparecendo o passo aí. Na tela, mas enfim. E agora tá aqui, tá posicionada. É essa a posição que ela vai ser fixada. Então definida a posição, eu vou limpar a película pra fazer essa sobreposição. Tô posicionando ela pra ficar dentro da área de corte. Vocês dá pra ver no vídeo aí, até o final da película. Certo? Eu tô posicionando ela. Dá uma travada nela aí agora. Esse é um diferencial que a gente faz. Eu vou usar o próprio liner da película, pra fazer uma proteção pra própria película que vai ser aplicada no carro. Eu coloco ela lá em cima, não tem efeito nenhum esse material, a não ser proteger ela. Desse atrito que tem com a espátula, pra ela não riscar a película que vai pro carro. Todo atrito tá sendo feito em cima desse liner, que depois vai ser jogado fora. Tá aqui colocado. Sobretosta já, a película de escurecimento, sobre a película de vandalismo. Essa é uma nível 7 que a gente tá colocando no Corolla. Uma película bastante resistente. Esse produto protege de... Ação de vandalismo, num farol, num congestionamento. Aquele marginal que vem roubar um celular que tá no painel ali, ligado com o GPS. Ou uma bolsa, eventualmente, que tá no banco de trás. E protege também os vidros em caso de uma colisão. Imagina uma colisão urbana, ou enfim, qualquer tipo de acidente, que os vidros venham a quebrar. Essa película faz uma laminação nos vidros, evitando que esses estilhaços firam os ocupantes dentro do carro, nessas situações. Então tá aqui, um produto de proteção mesmo, pro veículo e pras pessoas. Tá aí, agora a gente vai fazer o recorte e tá pronta pra ser colocada no carro. Então tá pessoal, ó, só dá uma conferida aqui como é que ficou. Filme na frente. Nos lados, anti-vandalismo. E o de clima. Atrás, sol de clima também, igual o da frente. Nas laterais aqui, o anti-vandalismo. Esse aqui é o Marcelo. É isso aí galera, damos um capricho aqui no carro do Marlon. Colocamos película de segurança. Película de redução de calor. E o nosso produto aqui na GT5 Film, oferece justamente isso pro cliente. Um diferencial em termos de qualidade, de acabamento, de serviço. pra que o cliente esteja não só com a sensação de proteção, mas proteção de verdade. E fora isso, o benefício da redução de calor, que é um benefício que você vai usar todo dia. O Marlon vai poder testemunhar isso aí nos próximos dias. Pra vocês que seguem ele aí no canal. E é isso daí, sucesso. Obrigado. Beleza, agora sem mais surpresinhas no trânsito, sem mais ninguém quebrando o vidro aí pra roubar o celular. Valeu Marcelo. Valeu, obrigado a você. Abraço. Tchau. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho